Beline Veículos, o seu revendedor multimarcas aqui em Giparaná. Você que precisa comprar o seu carro usado ou então o seu carro semi-novo, você que está precisando viajar nesse final de ano, o lugar certo é aqui. Aqui você vai encontrar carros a partir de R$ 9.900,00. Então você não pode perder essa oportunidade. Você que precisa de um carro para viagem ou então para passeio, você que precisa também de um carro para trabalho, aqui na Beline Veículos você vai encontrar excelentes oportunidades de negócio para você adquirir o seu carrão da melhor maneira possível. Continua o grande feirão de semi-novos aqui na Beline Veículos. Então essa é a hora certa para você adquirir o seu semi-novo. Então o lugar certo é aqui na Beline Veículos. Lembrando você que você pode vir aqui na Beline ou então ligar pelos telefones 99764628 ou então 92787065. Beline Veículos, o feirão de semi-novos continua esperando por você. Vem para cá.